Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o show vai começar. Começa agora o quase reality show da TV portelense e melgacense. A Alfazima, uma super produção da Espanto Produções, em parceria com a TV Amazon. Sete candidatos se habilitaram para o prêmio de 1 milhão e 100, mas apenas um vai vencer. Façam suas apostas. E agora com vocês, o apresentador do Alfazima, Cabrito Júnior. Boa tarde a você, vamos começar agora o nosso primeiro programa Alfazima. A Alfazima, quase que um reality show, seis pessoas foram convidadas, mas uma que chegou ainda agora que não era convidada, também irá participar aqui deste programa. Programa este você vai poder votar, participar pela nossa porteira de voz e demais. Vamos agora conhecer o nosso primeiro artista. Ele que foi selecionado, passou muito tempo aí junto, se concentrando com os outros peões. E agora você vai conhecer ele. Ah, boneco. Filma pra ali, boneco. Está tentando funcionar, só caranga. O nosso primeiro convidado é o Coronel, que já vem com tudo. Olha ele chegando aí, todo estiloso. Deixa eu correr pra cá, receber ele. O Coronel, boneco. Olha o boneco. Olha o Coronel que está chegando aqui, ué. Ele vem com o chupa-cabra. Vamos lá, Coronel, meu amigo, e gozoso. Vamos lá, Coronel. Coronel, chegando aqui. Joga sua trouxa. Esqueceu da Filomena, né, Coronel? Bem-vindo ao Alfazema. O prazer é todo meu, seu mano, estar aqui, participar desse programa seu aqui. Muito bom, né? Muito legal. Então eu que fico honrado de estar aqui pra participar, né? Você vai ganhar, Coronel, um milhão e cem. Se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, eu vou fazer de tudo pra conseguir ganhar esse prêmio. Chegando agora mais um participante deste reality show, Alfazema. Agora ele, o galã misterioso. Tá chegando. Aqui o seu Renatinho. Galã misterioso, vem chegando. Estilo Renatinho. Lá vem ele. Agora olha a perna, que ele não vai dar conta de passar o icapó. Agora... Agora ele não vai dar. Tá em boca o galã misterioso. Lá vem o galã misterioso chegando aí no poeira móvel. Chegando no poeira móvel. Ele não tá dando conta. Ele tá chegando quase morto aqui. Ele cai o galã misterioso. Receber aqui. Seja bem-vindo, galã. Fala alguma coisa. Tá bom. Tá bom. E o que mais, galã? Eu aqui, finalmente, eu... Essa... Essa festa maravilhosa. Eu não entendi o que ele falou. É... A Alphazena é a primeira vez. Eu não entendi o que ele falou. Lembrando que é a primeira vez que nós estamos gravando também. É a primeira vez gravando aqui a Alphazena. Obrigado. Pumente a Deus. Eu não entendi o que ele falou. Obrigado. Agora com os cumprimentos aí do coronel. Chega lá misterioso, que tá com uma cueca velha. Que tá parecendo tudo fundo dele. Tá bem-vindo. Tá bem-vindo. Olha, agora o mais bonito já tá na casa. Agora vai chegar mais um participante. Agora chegando mais um participante deste... Ah, deixa eu olhar o boneco. Boneco. Chega mais um aqui, boneco. Tá chegando de carro aqui, ó. É o seu... Oh, seu chuveco. É o chuveco. O que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistinha, no meu coração. Lá pro meu sertão, eu quero voltar. O chuveco tá demorando muito. Buena, Cabrito. Buena, Gilberto. Chega Gilberto de Natal. Gilberto... E vai tocar o seu perrante. Buena, Gilberto. Buena, Cabrito. Buena. Tô chegando aqui de pelotas. Um pouquinho de lama ali no nosso igapó. Perna é corta. Lembrando que você que é o Gilberto. Gilberto Binadá. Receba ali o coroné. Você já conhecia o coroné? E o rapazinho? E o Diego? Galã misterioso. O Diego, por que o Diego não tá aqui? Galã misterioso. O Diego era pra estar aqui. E também o coroné. Pode saudades aí. Ah, meu prazer. Esse aqui é o segundo homem mais bonito da cidade. Vou patrocinar ele. Vou patrocinar. Pode contar com o meu apoio. Pode ver que a boca dele é um tanto bonita. Sente aqui. O Gilberto também trouxe a sua roupa. E falou que daqui a pouquinho vai fazer também um churrasco, né, seu Gilberto? Vou fazer um churrasco. Deixa eu cantar uma moda aqui pra vocês. Eu vim lá de Pelotas. Se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulestinha. Do meu coração. Lá pro meu sertão. Eu quero... Eita, Rio Grande do Sul. Agora ele vai cantar outra música de novo. Toda vez que eu viajava lá de estrada, todo fino. De longe eu avistava a figura do menino. Show do Gilberto. Mais uma agora. As Adorinas voltaram. Eu também voltei. Outra. O Rio Grande do Sul. Tá bom, senão vai mostrar todo o CD, rapaz. O Diego, cadê o Diego? Agora, mais outro participante vai adentrar. Chegando agora mais um participante. Você já veio. Você já veio. Você já viu que vieram aí já pela terra. Todos motorizados. E é claro, vem gente pelo ar. Olha e vê que tem mais participantes aqui. Vai, vai. 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 Fala, pai. Vai voltar pra lá. Mais um participante. A barriga dele. Presta atenção. Olha o detalhe do módulo. Vamos lá. Mais aqui é o Noelzinho. Seja bem-vindo, Noelzinho. Fale alguma coisa. Boa. Ele já tá com fome. Sente ali perto dos seus amigos. Sente o lado do Gilberto. Conheça aqui também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que ele tá querendo algum parente perto de você. Pai. Bora, rapaz. Já sai daí. Será que ele também é de Nadal? Pai. Mais um participante chegando. A nega maluca. Ela que é bem sem graça. A nega maluca. Aí ela vem de bicicleta. Agora ela vai cair no gapó de cabeça. Essa queda dela foi bem sem graça. Tá vendo? Agora sim. Nega maluca chegando. Até porre. Vem cá. Dá logo um abraço ali no galã misterioso. Do mesmo jeito que você tá. Olha, recebendo. Olha. Que coisa. É uma amizade muito longa. Conheça aqui também o coronel. Agora aqui o senhor Gilberto. Olha, senta lá. Parece... Não vai fazer uma demonstração agora. Nada. Não vai fazer nada. Vou dançar aqui. Claro que não. Agora chegando mais uma participante. Que veio aí do público. O público que se inscreveu. Agradecer. Que ela que é muito fã do galã misterioso. Vai fazer parte também deste reality show. É ela que veio com um motivo específico aqui. Que é participar deste reality show. Não só ganhar o prêmio. Mas sim conhecer aqui o mais bonito de todos. Se encantou por essa pessoa. Aqui seja bem-vinda. Agora a Piradinha. Você veio atrás de quem, Piradinha? Gente, eu vi diretamente da novela Amor à Vida. Aqui para o portão. Que eu soube, né? Que é ter reality show. Eu não vim atrás de um milhão. Eu vim atrás do galã misterioso. Então... Se ele ganhar, tudo bem, né? Não importa se eu não ganhar. É importante que o galã ganhe. E caso comigo, claro, né? Então vamos lá. Agora ela vai chegar aqui com o galã misterioso. Agora... Olha, ela veio. Olha a felicidade dele. É a primeira vez que está abraçando uma mulher. Ele que é virgem. Está faltando ainda um participante que daqui a pouco vai chegar. Agora chegando mais um participante. Ele que vem acompanhado do espanto. O boto mais famoso da região marajoara. O botinho. O boto cor-de-rosa. Chegando com essas trouxas. Chegando com essas pães de bunda. O participante agora chegando aqui para conhecer seus amigos. Ele. Botinho cor-de-rosa. Jesus abençoou ele com o dom de fazer, filho. Conhecer agora seus amigos. Aqui, olha. Ele tem uma... Uma simpatia. Mãe. E aí. Rolou um clima de repente aí. Está tudo bem? Olha. Agora rola um atrito. Rapidinho aqui um atrito. Porque ele quer ser mais bonito do que ela. Ele também é fã do Galão Misterioso. É mesmo. Olha. Agora ele vai cumprimentar aí. Que ele. A boca do Galão Misterioso é igual o Del Vovó Mafalda. Agora ele vai conhecer também. Aqui a Piradinha. E também conhecer o Coronel. Aqui vamos saudar aqui. Olha o Coronel também de uma quebrada. Meu maluco também. Pode ficar à vontade, Botinho. Obrigada, gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu. Cabrito. Obrigada, viu, por ter me convidado para vir participar desse reality. Eu estou muito feliz. E eu queria dizer para vocês que estão me assistindo. Que eu vim participar daqui. Por causa que eu tenho dois botinhos. Filho do Botamba. Filho do Botamba. Ele me deixou. Pelo amor de Deus, Cabrito. Ele me deixou. Está aqui o irmão dele, inclusive. O Galão Misterioso é irmão do Botamba também. Pode colocar pensão no nome dele. Eu vou botar. Pode deixar. Pode deixar. Viu? Bom, então vamos... Vamos ver esse safado. Agora vamos para a primeira prova. Lá, leva pra ele, então. Vamos agora ouvir aqui. Leva a dor de peixe lá. Leva seus motinhos. Olha o diálogo aqui. Tá rogando. Seus motinhos pra lá. Quer ter cria lá. Olha. Leva a dor de peixe lá. Olha a coisa. Agora vamos ouvir aqui o... Se precisar, toma aqui. O Noelzinho. Ele que é filho do Papai Noel. Tem alguma coisa pra falar, Noelzinho? Obrigado, obrigado. Interessa onde é Pelotas? Você tem? Seu homem muito bom. Já me ajudou. Ele já começou a me ajudar. Bom, eu gostei de dizer. Humidado, né? Seu homem de coração grande. Parece que você sabe. Pelotas é humidado. Tudo grande. Tudo grande. E o Galão Misterioso gostou da... Gostei. A gente vai fazer a eleição, querido. Ou eu ou ela. Olha pra mim, querida. Olha lá. Lembrando? Olha, o que vai precisar, eu apoio. Eu apoio. Tem que colocar a legenda, tá? Porque o Galão Misterioso, que a gente não entende muito esse inglês. Então, a primeira prova, tá bom? Olhem para os céus. Quem conseguir tirar um bagulho disso aí. Quem conseguir chegar ali... Tem que passar na prova, tá? Mostra lá. Cadê o Diego? Por que que o Diego está aqui? Bota essa p***. Vamos arranjar uma saizeira menor. Isso aqui não aguenta o coronel. Vamos arranjar uma saizeira menor, devido o coronel estar um pouquinho acima do peso. 150 quilos. Agora o primeiro participante nessa prova, aqui com ele, a nega maluca, que vai tentar. Já no cronômetro, vai lá, nega maluca, se preparando. Um, dois, três. Valendo. Cronômetro, valendo. Vamos lá. Olha, inteligentemente. Tem que tirar um bagulho, não desculhá-la. Aqui com a nega maluca, já trouxe, comprovado. Aqui os três bagulhos, ela trouxe. Obrigado, nega maluca. Vai agora ali para o meio. Quem é o segundo? Vamos lá. Agora para o aquecimento do coronel. Vai, coronel, aquecimento. Esquenta. Agora. Valendo, mavílio. Valendo. Vamos lá, então. Trepando. Trepando. Bom, aqui já no chão, com o coronel. Aqui a prova do... Da prova. A prova da prova está aqui, Saman. Tu trouxe dois bagulhos? Dois bagulhos. Estou para morrer, Saman. E outro dois bagulhos? Tem uma ambulância aí? O que, quer dizer? Olha, eu não sei se os outros dois ficam lá, Saman. O coronel deu 16 e 15. Enche a mão e pega os dois bagulhos. Valendo, noelzinho. Cronómetro. Valendo. Noelzinho. Olha, noelzinho. Olha, foi rápido. Noelzinho. Trouxe quatro bagulhos, noelzinho. Quer agradecer a quem, noelzinho? Pai. Você quer o quê? Pai. Boa. Agradeceu, noelzinho. Muito obrigado, noelzinho. Agora o próximo. Vem ele, Gilberto. Eu paguei para estar aqui. Eu não estou vendo o Diego. Por que o Diego não está aqui? Era o Diego. Vamos lá, Gilberto. Prepare rapidinho. Já. Gilberto, vai se preparar agora. Vamos lá, Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Agora, um, dois, três. Valendo. Meu Deus do céu. Bom, Gilberto. Vinte e quatro segundos, vergonhosamente. Olha, estou me roubou, rapaz. Estou até falando. Eu desci mais rápido desse negócio aí. Tá bom. Vinte e três, então. Em vinte e três, que eu já tirei dois. Vinte. A gente negocia depois. Tá bom para ter? Vinte. Vinte. Deixa vinte lá dele. Deixa vinte dele lá. Vai lá, Gilberto. Passa lá em casa. Estou indo. Toma o seu berrante. Opa. Agora, o próximo. É ele, Galan Misterioso, que está com uma cueca que ele prestou até do Amba. Faz um strip, abre a camisa, fecha. Agora, valendo, Galan. Vai, Galan, está valendo. Opa, vai ele. Ele, que é irmão do Amba, do Peca da Jô. A bola dele é verde. Olha, seu amigo. Quatorze segundos, deu, Galan Misterioso. Foi lá, Felipe. Galan Misterioso vai receber um beijo do Botinho. Obrigado, Galan Misterioso. Vai lá, Botinho. Fazer a primeira performance do Botinho aí no queijo. Olha, ele está primeirizando. Agora, atenção. Valendo, Botinho. Vai, Botinho. Valendo, Botinho. Atenção, agora, com o apoio aqui da turma, ele vai subir. Ele vai subir. Noelzinho dando apoio. O Gilberto também. Ele vai chegar lá. Botinho, deu 48 segundos, Botinho. Já é o pior. Só não, só não. Nossa piradinha que não participou, né, Botinho. O que foi que aconteceu, Botinho? Estou sem palavras, eu não quero falar nada. Estou até emocionada. Estou estressada. Vamos. Agora vamos para outra prova. Agora da mortadela. Todo esse rio grandossu aí que eu comprei. Agora vamos para a prova da mortadela. Pegar uma água bem saudável. Bem higienizada. É o de par. Vamos seguir aqui. Pega a paca lá. Pega lá, Botinho. Pega a paca lá, Botinho. Pega a paca lá. Pega a paca lá. Foi ele. Olha o vinho, Gilberto. Não dá um chute, hein. Fica. Olha o dinheiro que dá. Eu vou tentar com ele agora. Não dá um chute. E aí 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 Desistiu Desistência vai lá Agora Agora Amiga maluca Tem que engolir Tem que engolir Tem que engolir E aí 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 A gente vai fazer isso com o botinho dele. Quero dizer que o prêmio aumentou, 200 reais o prêmio agora tá valendo. 200 reais o prêmio agora tá valendo. 200 reais aumentou o prêmio. A piradinha. Bora pra lá. Agora com mais uma prova. Vamos lá que o Noelzinho já está em meio de Gapô. Vai Noelzinho. Não pode deixar cair Noelzinho. Deixa cair perde. Agora aplausos pro Noelzinho, aplausos. Agora vamos ver ele aparar também. Vamos ver se todo mundo passa nessa prova. Perdeu. Perdeu. Agora vai assim. Negra maluca. Agora atenção. Viva a cara do Noelzinho. Viva a cara do Noelzinho. Atenção negra. Garra negra. Perdeu. 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 Tem pouco ovo. Pai. Falendo. Agora. Segue. Valeu Coronel. Agora o próximo. Galão Misterioso. Galão Misterioso. Valendo. Já. Valendo Galão Misterioso. ONU. Vem Vida. Com ação. COM. Calão. 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 Joga, joga. Vai agora. Botinho cor-de-rosa. Botinho cor-de-rosa. Botinho cor-de-rosa. Porque esse es o trabalho vai. Botinho cor-de-rosa. Botinho cor-de-rosa. Botinho cor-de-rosa. Herroi. Anão Cães 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 Cães. Fui, vamos lá. A nossa piradinha... Não vale pegar leve! Não vale pegar leve! Ah! Ah, não perdeu o ovo ainda no vale! Ah, não parou! Joga de volta! Manda aí, vai salvar pra nós! A primeira avaliação agora com vocês. Primeira prova, que foi da Saizeira. O pior no cronômetro foi o Botinho. Né, Botinho? Tem algo pra falar, Botinho? Tá triste! Muito triste! E a piradinha também, que eu não tenho participado, tá piradinha? O que vocês acharam no primeiro dia? Aqui com a nossa participante ilustre. O que você achou? Foi muito bom! Foi uma ótima experiência, né? Primeira vez que eu participo do reality show. Principalmente ao lado do galã misterioso, né? Eu vim só pra conhecê-lo. E eu adorei ficar do lado dele. Esse tempinho que eu fiquei aqui. Primeira vez que você viu uma mulher? Que você achou da mulher? Primeiramente que eu participo aqui no... Atchofaz! É! 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 Ok, Coronel! Também, mano! Já tô achando demais, mano! É um prazer demais! Grande estar aqui, mano! Que a gente que tava... Essa figura, mano! Aqui, mano! E toda hora... Eu gostei de ser pequeno aqui, mano! Noelzinho! Noelzinho! Papai Noelzinho! Muito gostoso! Eu só não achei bom que me jogaram o ovo! Dei mais que um fosso ali no peito! Só que até agora tá doido! Mas foi bom participar aqui! Gostei dessa pequena aqui! Chegou na caixa remata! Ai, mamãe! Ai, Jesus! E é isso! Eu sou maneiro! Nós vamos passar a noite aqui! Eu não vou fofocar um bocado ainda! Até... Até da manhã ainda vai rolar muita coisa por aqui! Agora aqui com o Bot Cor de Rosa! Ai! Ai! Tá cansado, Botinho? Tô cansado! Tô triste! Que eu não consegui completar algumas provas! Mas... Tenho fé que... É... Eu acho que... Eu vou me sair bem ainda nesse reality show! Aqui com o Noelzinho! Quem você quer agradecer por esse dia especial, Noelzinho? Aê! Você tem alguma pedido pra fazer pra direção? Boia! Aqui com o Gilberto! Tem alguma reclamação pra fazer? Tem alguma coisa que eu vi lá no Tempo da Saizeira! Tem alguma coisa que eu vi lá no Tempo da Saizeira! Tem alguma coisa que eu vi lá no Tempo da Saizeira! O que você viu aqui? De salto ornamental em 3D! Ai! Defina isso! Com aquele golpe! Pra aprender com o meu diretor Diego! Cadê o Diego! Por que que o Diego não vai vir, rapaz? Que anda mais esse Diego! Bom, falar aqui com uma nega maluca! Peito de Urangutanga velha! Eu gostei muito! E só faltou uma coisa! Que foi? Caprito Júnior, né? Então chegou o momento de eu divulgar, quem vai pro Igapó, provas aí de resistência já, de supermergia, e aí que automaticamente a nossa piradinha está, por não ter participado de duas provas, e a outra também, ouve a resistência para não saber chupar o negócio para ali, o negócio lá do fio, e o outro, você botinha em cor de rosa. E olha as fofocas, já começaram, olha o Gilberto falando mal do coronel. Como é que não é você, meu? Aquela é filha da mãe do coronel, me prejudicou, tu viste? Na prova do bombom, filha da mãe, me prejudicou, mas ele vai me pagar. Vou chamar o Diego, o Diego Bombeiro, Diego. Botinho estava tramando contra a piradinha, ele e a nega maluca. Ai, eu estou muito magoado, esse galão, pira, é meu carapé, meu carapé. Você vai ficar fraquinha, você vai ficar fraquinha, você precisa comer, você já está no trono, você precisa comer. Não, 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 não. Não, 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 não... Ah, amiga, para, cuidado. Eu estou estressada, eu estou estressada com esse tal de Gilberto. Eu acho ridículo, caxona aquela roupa dele, tem que mudar aquele segureiro, vou falar com Cabrito Júlio, para tirar aquela roupa ridícula dele. quando ligado o que se fala na unha o povo o que a primeira maneira não fala todo o que foi nem você tá com a boca cheia eu sei que eu tô você gosta de ficar com a boca cheia eu sei que você adora o banheiro desgraçada eu sei que foi que ela veio fazer pra cá a gente tem que se unir a gente tem que se unir tem fé em Deus Deus vai castigar ela ela tirou vim aqui pra ficar com o galão exterioso porque o botão pra mim deixou e eu tô precisando de alguém pra me bancar amiga eu te ajudo a gente precisa detonar com ela e com o Gilberto o cara mais cafona da Alphazema e veja, coroné aconselhou o galão exterioso tudo bem eu tô sentindo um clima que rolou entre vocês três você essa moça lura aqui e o boto com a de rosa mas aí deu aquele problema pelo boto já tava se empurrando já pra ali e aí como é que vai ficar essa armação tá com o boto com a de rosa ou com essa lura aqui com a lura com a lura nem desocupar o banheiro pra o outro tomar mas ele quer criar os dois botinhos dela é, é o problema tu tem que ser decidido isso, mano não, eu falei eu quero a minha tem que ser decidido aí tu tem que falar também pro boto olha, boto, não dá mara eu vou ficar com a pequena aqui sai fora, tá o que já vai ficar melhor pra mim as escusas, né tá bom ele tem que falar vou falar é isso e come um bocadinho aqui, senhor uuuh, seu primo com as suas palavras compreende-me eu preciso do seu amor eu preciso do seu amor vou ficar com vontade nossa comida aqui na fazema é isso aí assaí camarão às vezes um chibezinho a amostradela batendo no liquidificador é desse jeito mas vai melhorar é galera lá eu sou Gilberto porque vai mandar pra nós o negócio vai melhorar vai mandar é o camarão e no cantinho do sítio de Nadal Botinho tava dando os pergas no galã misterioso e aí gostei do Botinho tá aqui com você você é tudo de bom uma mistura de boca de ali é botinho ai querido claro que tem aquela lura falsa fingida porque querido eu sou original mas de repente chegou a piradinha sai daí deixa meu namorado estão longe só ficar com ele você tem que ficar com ele vai pastar tu já viu onde é teu lugar é no pasto querida licença que vai ficar só tá me ouvindo não vai tomar no tempo e o encerramento do primeiro dia os peões já cansados de tantas provas participaram aí de uma super festa piripipiripiripiripiripiripiripiradinha ela tá maluca ela tá doidinha piripipiripiripiripiripiripiradinha ela tá doidona fora da casinha boa boa tarde a você novamente você curtiu aí o primeiro capítulo do Alphazema no sábado passado e agora você vai ver o que nossos peões já estão fazendo curta aí os melhores momentos desta semana Noelzinho Coroné e Galão Esterioso estavam conversando aliás eu creio que era só o Coroné que tava falando e a nega maluca sem graça estava dançando e o Coroné tentou dar uma banona na boca do galã agora ele vai comer uma bananinha aqui meu filho que é pra coisar o cardápio sabe o cardápio enfia aqui na boquinha não mano pelo amor de Deus rapaz só isso aí vamos comer essa bananinha na parte de Jesus aí vai que tá com a bruca cheia de depronto rapaz olha o Noelzinho se divertindo com a nega bom e agora a gente vai conversar aqui com os nossos peões e é claro daqui a pouquinho já a despedida dela a nossa piradinha eu falei pra esse pequeno essas duas meninas elas ficam nesse nega nega é não eu falei eles ficam nessa arrumação aí a alegria dela é porque a piradinha já vai sair vai entender o problema aí elas tão aí porque vão agarrar o galã o galã ele fica tudo alegre olha como ela tá lá só no babado mas nesse aqui tem duas aqui que tá só aguardando boa tarde pra vocês olha chegou o cabrito Júnior tava aqui há muito tempo vocês não devem ter papo pra mim eu tava ali que coisa pra descer só que tá no meu olho aqui rapaz manda terá esse caramba da careca tá refletindo boa tarde nega tudo bem com você nega ai eu tô muito feliz com o cabrito por que nega porque a minha amiga ela conseguiu vencer a baranga a gente vai limpar hoje então o caminho vai ficar a nível pra que nós possamos a gente possamos atacar o galã né amiga você ficou feliz desse ganho como foi gostinho eu fiquei feliz e eu não tô nem com vontade de falar nada é só comemorar agora ou seja você tá um pouquinho calado porque você não é assim toda vez ela pergunta eu prefiro não falar nada por que que tu não fala nada rapaz que negócio é esse se você não tem voz seja macho rapaz lá no sul todo mundo é macho lá no sul todo mundo é macho igual eu por que esse nome Pelotas é locera rapaz eu não sei todo mundo pelado todo mundo é pelota e o coronel tudo bom coronel tudo bom comigo sempre foi bom você tava torcendo por quem piradinha ou botinha por que tá mais próxima a ela no local porque tô perto e não tinha ela não soltava ela de mulher que 30 aí o resto aí o resto não a menoria tava tudo esse genérico esse genérico aí tudo torcendo pra pequena sair eu não queria que ela ficasse mas como o povo escolheu ele tá bom mas não fica com ela só pular um pouquinho aqui e falar com o Galã misterioso tudo bom Galã tudo bom e aí o que achou aí da eliminação da piradinha ficou triste ficou triste porque o botinho tirou minha galoa minha galoa minha namorada tirou sua galoa tira 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 e agora e agora e agora e agora será que vai rolar o beijo agora quem quer ver o beijo quem quer ver o beijo can you hear me please don't go patrocina o beijo a Celinho aí pode beijar neste momento a convenção do programa faz uma doação pode pode passar o treme dentário bom voltou a falar com o participante aqui tudo bom Nolzinho você quer alguma coisa pedir alguma coisa o Nolzinho que entrou já está na sua cama daqui a pouquinho vai dormir vai dormir na minha cama tudo só já que não está nem dele você vai patrocinar ele vou patrocinar ele vou levar ele lá para a pelota para aprender a ver a marcha a verdade o nome dele é Nolzinho de Nadal Nolzinho de Nadal não filho vou fazer fez aniversário semana passada vou fazer uma homenagem para ele agora vamos ouvir agora segura 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 meu berrante para lá parabéns a você querida tem muitas felicidades o que você acha da eliminação dela realmente esse coração tá ferido como é que tá machucado muito machucado e muito por quê porque o botinho tirou minha minha piradinha tá piradinha se esperar lá fora esperar lá fora torcer para você ganhar na final você quer ganhar um milhão milhão o maior milhão eu ganho para ficar com ela é um beijo eu quero ver um beijo aqui nessa se você ganhar um milhão você dá um milhão nela eu não eu fico com ela e essa barba aí do mestre esplêntico aqui com a piradinha né piradinha agradecer já pode ficar à vontade quero agradecer a todos os integrantes da fazenda nos trataram super bem o botinho tratou bem botinho no começo teve intriga mas depois a gente viramos amigas e ele mereceu ficar eu queria muito ficar até o final mas o público escolheu né fica com botinho tô indo embora mas ficar lá fora esperando galã só porque a boca aí quando vovô mafalda muito obrigado pelo dia pode pegar aqui sua mala tá despedida aí muito choro abraçar primeiros amigos aí né para seu coronel aí vai apanhado a filomena vai com ele é bom pelo menos vai voltar de abraçar mais você precisar de apoio pode passar lá na agroindústria atenção agora 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 vai ser o site não não é só o botinho aqui já tem utilidade e também é uma amiga amiga falsa nossa amiga falsa do que se aproveita o personagem agora que vai dar um beijo também no noelzinho 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 que tá ficando com o negócio do pacoteiro ali mesmo tá crescendo a pacoteira agora atenção agora vai rolar o beijo na boca olha a cara do mafalda o cara do nazinho da família dinossauro bom aqui com galera misterioso que veio de uma carruaria pode ver que tava fazendo que é fazendo o carvão pra ele e agora que você vai fazer ficar com o botinho não se eu já não sabia o nome da pequena a menina é o que tá com ninguém é uma botinha né a menina fica com o coração duro quero dizer que na próxima semana tá atenção confinados na próxima semana a prova vai ser só letrando tá bom principalmente foi criada pra vocês então chegou a hora a hora que os piões mais gostam a prova da semana e dessa vez eles foram participar de uma simples pescaria bom atenção primeira prova de hoje só quero dizer pra vocês que a prova vai ser fácil é só pegar um peixe costumado pegar peixe já quando é a gente tem uma pescadula não tem um bom dedinho então eu vou jogar o meu ator dentro do pote é onde tem água se você se você não fala nada tal se você ganhar você vai oferecer essa vitória aqui pai vai comer o peixe nozinho boiá continua vai vai se você se você pegar o peixe aí só meu filho vai ficar com o peixe se você se você pegar o peixe você pode colocar o peixe maiacu pacu maiacu eu gosto porque maiacu porque maiacu é melhor é mai e acuã é isso é maiacu e claro que eu vou dar para os meus botinhos né e você vai lá eu vou levar o peixe cabrito você vai para o tucu naré ou eu pego dou o rabo de cabeça pronto então vamos rapidinho já para o tanque tá bom vão conhecer a prova agora bom já aqui com a prova para vocês tá bom apresentado aqui o nosso primeiro candidato será julberto segunda nega o terceiro julberto porque é dono né pô eu vou pegar o peixe dele conhece joga sempre a tarrafa dele então ele será o primeiro segundo a faz o dia eu queria me abandonar feito de buscar ela na semelha agora mandei peito de urangotanga velha não é o zinho galã misterioso pega cueca nova agora galã coroné e assim o botinho que eu creio que vai sobressair mais porque a água tudo muito mais prova seguinte terão cinco minutos de pegar um peixe bem sentado naquela prova ali a cada um minuto a tábua vai se afastar um pouquinho se chegar nos cinco na verdade se conseguir pegar o peixe antes dos cinco não cai na água ok vamos lá a cada um minuto essa tábua vai se afastando tá quando você chegar para parar as edifes atenção lá atenção tá valendo não quando você jogar sua linha tá valendo 5 minutos Um minuto... Cada minuto... O Cedro Bessa... Ele... Eu tô com medo... Eu tô com medo... Eu tô com medo... Eu tô com medo... É... É... Aaaaaah... 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 Ok... Uh... Aaaaaah... Aaaaaah... Aaaaah... Ok... Bom... Já valendo... Pra... Pra nega... Vai... Valendo... Um minuto... Aaaaaah... Um minuto... Olha... É... — Eu sou tão feliz aqui e ainda sou angona como a gente está jogando. Olha, eu estou feliz porque não é o baileiro é de causa está morrendo. Ela? Teo, tenho tempo. Não chega. Eu tenho o meu carro. Por favor, não vai. Where are you going? Conversations Go over my head Isolation As an ugly face Surround me With your love Understand me com With The goal It's From cair o aparelho direito não diz que os peixes pode passar na água indústria senhor na hora de passar lá a passar na água tá aqui vai preparando agora botinho cor-de-rosa lá vai ele está acostumado com a água ele vive atrás de peixe vai dedicar essa vitória agora ao galã misterioso que é ruim tudo bem botinho vai ganhar essa prova tinha com certeza tem que passar pelo menos de um minuto botinho senão você vai novamente para a roça só não bate aí tá amor de deus não bate aí agora se o menino é bom e aí Aos teus olhos de rir Olho de bordo no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de bordo no fundo dos olhos de toda paisagem Bom, falar pra vocês que nessa prova... Prova! Tá dando um negócio aqui desse pequeno, moleque Que arrumação é isso aqui, né? Treme, treme, treme Tremei, tremei, tá bom pra fazer a tremidinha Fazer a tremidinha Olha, faz a tremidinha Bom, lembrando que dessa prova alguém vai pro Touco direto, né? Vai lá pro Igapó Minuto, tempo do seu Gilberto O senhor passou quatro minutos e quarenta Agora que aguentei mais, então não vou trocar Você aguentou mais Tá? Passar aqui pro Coronel Tempo do Coronel Um minuto e nove Tá, Coronel Tempo Noelzinho Um minuto e vinte Noelzinho Sem papai, sem mamãe Nega maluca Nega maluca Foram dois minutos Certo? Nega maluca Botinho Também dois minutos Um minuto Um minuto Qualquer um minuto Você tá no touco Um minuto, tá galã? Pode pedir já pro pessoal pra você ficar na casa e aí fica rápido Calma, o senhor te manda o seu programa Que? Eu tô rapidinho Eu quero o público. Pera aí, rapidinho, galera. Atenção, silêncio. Passa comigo lá na água, entrou-se para amanhã. Pode passar lá. Desculpa, tá, chefe. Atenção, galera, a gente teria de falar. Pode falar, galera. Eu quero que fique na casa. Eu gostei da... Quem é que tu quer que fique na casa? Eu? O público vota em mim, eu gosto de ficar o mesmo. E esse peito aí, muita malhação. Lá na dádica demais, lá na dádica. Então, atenção, entre vocês agora, tá? A votação para quem vai fazer companhia para o galã misterioso. Começando, Gilberto. Eu soube nosso arco aí. Votem quem, Gilberto? Vou votar na nega maluca que me falaram. Através do botinho, me que aguentou. Vou falar quem foi logo. Estava falando mal de mim. Olha. Passa lá na água, Deus. Pra receber, né? Um botinho. Vira o voto, já fazia o maru. Aí eu vou votar na minha nega, né? Ela é concorrência. Aí eu quero eliminar logo ela. Galã, tem a nossa também vota. Galã? Quem é você? Quem é você? Can you hear me? At least don't go. Vota bem. Três votos pra nega. Nega, você tem três votos. Vota em quem, nega? Gilberto. Atenção. Vota em quem, nega? Eu voto no Gilberto. Atenção. Vota em quem, nega? Eu voto no Gilberto. Eu não tenho uma televisão dele. Atenção. Vota a nega pro Gilberto. E você? Vota em quem? Vota. Papai. Um voto. Pro Gilberto, dois votos pro Gilberto. Nega maluca, tem três votos. Eu vou votar em quem, tanto, mano, que a gente pôde um cabulho dele. Vota em quem? Eu vou votar em quem, até o Gilberto, até o Botinho que eu derrota. Quem você vota? Nem um voto ainda, Botinho. O Botinho pegou nenhum voto. Não, não vai, mano. Eu vou votar em quem? Será no Boto? No Boto. É no Boto. Eu vou votar no Boto. É no Boto. Então, automaticamente, nega maluca e o galão exteriores estão no toco. Vamos lá pro toco, vamos lá pegar pó. E depois da prova, Cabrito Júnior deu um presente para os peões. O que vocês acharam da prova? Gostaram, hein? Gostou, né? Botinho? Malhãozinho? Gilberto? Vou pegar meus peixes, sei lá. Gostou? Gostou? Eu com a canega. Você o quê? Eu com a nega, com esse pão maior, que venha se eu não vou ficar com esse pato. Gostou da prova agora, né? Boa prova. Adorei, amigo, bacana. Essa é parceira. Bom, então, o público de casa falou que eu mostratei muito vocês na primeira edição, tá? Estou trazendo pra vocês um dia de diversão aqui no parque. Filma aqui o parque. Nós estamos aqui próximos, né? O pessoal, então, nossos amigos estão preparando tudinho aqui. Gantam, fica aí, querido. Gantam, tô acertando. Olha o Gantam, tá indo embora. Filma o Gantam ali, hein? As crianças aqui que estão prestigiando. Filma o Gantam ali. Filma o Gantam ali. Filma o Gantam ali. Lá vai o Gantam ali. Vem cá, Gantam. Vem cá, Gantam. Vem cá, Gantam. Vem cá, Gantam. Gantam. Gantam tá indo embora, ainda quer aparecer. Tá filmando os caras, tira das rochas do parado. Bom, qual brinquedo vocês estão querendo ir? Bom, primeira dupla. Quem é? Quem quer fazer dupla aí? Quem quer fazer dupla? Botinho. Quem é o... Vem cá, Noelzinho. Vem cá, Noelzinho. Gente, eu tô fazendo pra aqui, Gantam. Gente, eu tô fazendo pra aqui, só. Gente, eu tô fazendo pra aqui, só. Vem cá, Noelzinho. Gente, eu tô fazendo pra aqui, só. Tudo bem, só. Tudo bem, só. Verdade, tudo bem. Pode. Poxa para aqui, só você. O coronel conseguiu. No segundo, o coronel arregou. 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 E o noelzinho chegou e foi logo pegando um monte de roupa da vizinha. No segundo, o coronel arregou. Será que o galã é irmão do coronel arregou? É o vendedor de pichincha aqui. Pichincha, papai. Senta aqui, noelzinho, chegou lá do cais, agora lá do hidroviário. Tribado da safra. Tudo bom, galã? Tudo bom. E aí, como foi pra você essa semana? O que passou? Passou, ganhei a nega. Vim a final do jogo agora essa semana. Se você for pro pichincha, quem você tem medo de ir pro toco, quem você tem medo de ir pro toco também com ele, coronel? Tênis, mano, de ir pro toco, esse pequeno aí, de repente... Você tem mais medo de ir pro toco com ele ou medo de ir pro toco com o Botinho? Tem medo de ir pro toco com todo dia de vez, né? E você, seu Gilberto, tudo bom? Rapaz, eu não posso ir pro toco não, rapaz. Por que, seu Gilberto? Se eu for pro toco, eu vou ter que mandar chamar o Diego de volta. Cadê o Diego? Por que que o Diego não tá aqui? Era pro Diego tá aqui, ó. Cadê o Diego, Kleber? E você? E você? É o Guarapaz. Botinho. Filhote de jumento. Tu pode ser rico, que for, meu filho, mas não é Kleber, é cabrito, viu? Filhote de jumento. Ah, desculpa, desculpa. Filhote de jumento. É porque ele é parecido com o rapaz que trabalha comigo lá na Água da Indústria. Ah, tudo bem. Filhote de jumento, tudo bem? Tudo bem. Seu Botinho, Boturrosa. O que você tem aí pros seus fãs aí que estão inúmeros, agora criaram até uma página na rede social aí pra ajudar você? Ai, eu não sabia, mentira. Sabe sim, tu tá acessando aqui o que eu tô sabendo aqui. Como, querido? Não sabendo. A única antena que eu tenho fica no meio da minha... Ah, vou falar com você já. Noizinho, tudo bom, noizinho? Papaiê. O que que você tem aí? Bom, é. Isso, é isso? Xixa. Tá vendendo. Mostra aí rapidinho aqui. Negocie rapidinho aqui com o pessoal. Vê uma calça aí pro Botinho. Vê uma calça pro Botinho. Isso, uma roupa aí. Olha, deixa eu te falar. Se eu tivesse uma garrafa de tatuzinho, eu te daria. E a toalha do galã misterioso, dá a toalha do galã misterioso. Olha a toalha do galã misterioso que ele trouxe aqui. Coloca no pescoço, rapaz. Coloca no pescoço dele. Bora, rapaz. Coloca essa pescoça. E aconteceu a despedida da nega maluca. Veja como foi. Que dá a nega, né, nega? Uma semana triste pra você, né, nega? Você passou uma semana triste aí, você perdeu na votação pro galã misterioso. O que você tem a dizer? Olha, o galã misterioso é... o cara é muito bonito. E é o favorito. Agora você tá torcendo por quem? Pelo galã misterioso também, Cabrito. Você é vizinho dele, né? Ele merece. Ele é o cara mais inteligente. Por quê? E ele vai se dar bem no rolê trânsito. É mesmo? Então bom. Então vamos ver a despedida dele aqui. Vamos rápido dar uma ajuda pra ele na despedida. Tô sabendo. Vamos, eu acompanho ele. Vocês vão acompanhar aqui. Todo mundo vai acompanhar ele. Vamos. Vamos fazer aqui a despedida do jovem. Eu não demito ninguém. Eu não demito ninguém. Vamos fazer aqui a despedida dele rapidinho. Daqui a pouquinho. Mais pra cá. Mais pra cá. Mais pra cá. Rápido. É pra cá. Então passa aqui pelo meio aqui onde tem vidro aqui. Ele tá descalço. Puta que pariu. Aqui a despedida dele. Tome a sandália. Não vai lá, não. Pra lá, manda pra você. Peraí, peraí. Peraí, porquilo. 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 Já foi a despedida deles. Obrigado. Obrigado. E atenção, crianças. Não façam isto em casa. Bom, agora com essa grande despedida que aconteceu nesse momento... Não é, dona Redonda? Que senhora... Foi vingado, não foi? Aquela primeira cena, primeiro capítulo... Botinho teve apoio aí. Esse rapaz... Tá cansado, né? Estou humilhado diante do meu público. Todo mundo gosta de mim. Agora o que eles vão pensar de mim, rapaz? Essa filha da mãe vai me pagar? Ele passa na água indústria mais tarde com Diego Bombeiro. Diego Bombeiro vai se ver com tudo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou descobrir ainda. Deixa eu sair daqui. É uma silva contra você. Eu vou passar lá na agroindústria. E apoia aí do Galão Misterioso. E apoia do Galão Misterioso. Deixa eu ver a toalha em paz. Mamãe. Mamãe. Você, Botinho? Eu não perdi. Sim? Você quer agradecer a alguém por ainda permanecer na casa, Botinho? Quero agradecer as pessoas que gostam de mim. E eu espero estar aqui mostrando transparência. E com certeza sei que mostrando transparência o pessoal vai gostar de mim. Você, seu Gilberto? Ora, Rafa, quero dizer que nesse programa todo mundo é guerreiro. Todo mundo é guerreiro. Está de parabéns. Quem merece vencer? Acho que eu mereço vencer porque eu que patrocinei toda essa bagaça aqui. Estão vendo, gente. Ele não precisa ganhar ele. Ele tem, olha. Estou com uma mortadela. Eu só quero saber onde está Socorro. Socorro. Estou ouvindo Socorro? Estou louco de Socorro hoje? Para onde eu digo que está? Para onde eu digo? E você, Coronel, quer agradecer a alguém? Na verdade, o Coronel não foi para nenhum ver aí no paredão ainda? Não, não. Não foi nenhum. Você falou que isso aqui é para o Touco hoje, né? Hoje eu vou para o Touco. Eu não sei se esse negócio dessas letras, né? Eu acho que eu vou para o Touco aqui. Mas se eu for para o Touco, isso aí eu vou para o Touco sempre de pequeno aqui. É o galã, né? Ah, ele fala muito bem, gente. Só atenção. Silêncio aí. Vamos ouvir aqui o galã misterioso. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Fiquei na casa. Calma aí. Rápido. Tradução aqui, Coronel. Tradução. Sim, senhor. Começa. Quero ficar primeiramente a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus. Quero ficar com Deus? Como é isso? Não. Quero ficar primeiramente a Deus. Ficar primeiramente a Deus. Aqui na casa. Ficar na casa. E que mais? Eu e as gatinhas de Porteiro. E as gatinhas de Porteiro. E as gatinhas de Porteiro. As o que, coronel? As gatinhas. As gatinhas de Porteiro. As gatinhas. Ele falou primeiro as galinhas, né? As gatinhas de Porteiro. Lá no meu centro tem muita galinha. Um beijo, gatinhas. Um beijo para as gatinhas. Para as gatinhas. Você quer mandar beijo para quem? Para as galinhas, né? Gatinhas. Gatinhas, rapaz. Eu entendo. Galinhas. Galinhas. Bom, gente. Eu trouxe, na verdade, um professor aqui para vocês. Uma pessoa muito conceituada na língua portuguesa. Ele, sim, que vai passar o soletrando para vocês. Certo? Ok? Bom, chegando agora o nosso professor aqui da língua portuguesa. Ele é nosso convidado especial. Vocês conhecem ele? Conhece ele, hein, Gilberto? Conheço. Vitória. Duna, Duna, Duna. É nosso time que entra na história. Já judei ele muito. E eu só não lembro de onde ele é. Ele é de onde, Buxinho? Ele é de Japão. Eu conheço ele. A gente dá bom dia para ele e dá boa noite. Está chegando ali o nosso ilustre convidado. Aqui é o senhor Durão. Está chegando. Está chegando aí com o coco. Boa noite. Pega o coco, rapaz. Pega o coco, rapaz. Toma, Divaldo. Dá um abraço aqui, amigo. Esse é parceiro. Parabéns. E aí, carregador? Enganou-se. Enganou-se. Não sou carregador. Carregador não usa calça comprida. Coronel também. Coronel, o senhor conhecia aqui o Durão? Fala, senhor Durão. Conheci, senhor Durão. Ai, mamãe do céu. Eu apresento o meu outro Durão também para ele. Atenção aqui, senhor Durão. Esse aqui é o nosso melhor orador que nós temos. Vamos fazer um suetano diferente. O senhor veio de onde, senhor Durão? Vim do Japão. Trouxe o que aí? Coco especial. Não tem mais nenhuma coisa aqui. Você jogou seu coco que foi embora. É tudo numa coisa tal. O senhor trabalha de que? Carregador no Japão? Enganou-se. Não sou carregador. Sou diarista. O senhor não é carregador. Já vi um carregador usar calça comprida, rapaz. E eu já vou embora porque já deu seis horas. Já bateu as telas. Então vamos para cá. Rápido. Senta lá. Vão aqui nossos amigos. Eu vou a suletrar. Vai o que? A suletrar. Hein? A suletrar. Bora lá. Pode começar o seu letrano pela ordem. Vamos lá, senhor Durão. Pela ordem aqui primeiro o Botinho. Primeiro Botinho. Eu quero saber onde é que está o Diego. Que esse cinegrafista não pega a cara do lodrão aqui, rapaz. Acabou de chegar o Diego já com a câmera. Será que você... Cangulado. C-A-N. Você não quer uma definição? Pode ser. Pode ser. O moleque pulou o muro e pegou a cangula. E ele ficou cangulado. Tudo bem? Com a mãe. Respeita nojento. Cangula. C-A-N. Cangula. C-A-N. C-A-N. Cangula. Seu Gilberto agora. Vamos lá, Seu Gilberto. Então bora lá. Outra palavra aqui. Quer filmar as palavras aqui, ó. Toda selecionada lá pelo homem lá. Cibalena. Vamos lá, Seu Gilberto. Ele só tem aqui a dança. A mulher tem definição na frase? A definição na... A mulher tava com dor de cabeça, o marido deu uma banda de cibalena. C-I-B-A-N-A. Ele começou com a parte do Gilberto, e terminou com a parte do Bruno, preso. Cadê o Diego? Por que o Diego não vem soletar pra mim aqui, rapaz? O senhor que mais fala palavrão, senhor Gilberto. Pois é, cadê o Diego? Cadê o Diego? Passou? Passou, Seu Durão? Vamos deixar passar. Quero saber o seguinte, cadê o seu palmatório? Passa comigo lá na Agroindústria, que... Vamos começar? Só tô querendo que alguém erre. Trouxe minha pequena palmatória. Vai lá, carregador. Não sou carregador. Enganou-se. Enganou-se. Bora lá. Aqui, tu. Mal de passo. Papai. O João Vibrador até a maior idade ficou assim, desse jeito. gostei, That me dando medo. Tem demônio que tá nele. 재 true. Bora. O filho do teu avô. Papaiêêêê. Acertou de primeira, seu letou correto. Inteligente, Gilberto, muito inteligente. Vou patrocinar esse rapaz aqui. Muito inteligente. Para estudar na UFPA. Vai para cá agora, coronel. Agora sim, coronel. É só uma palmatória. Tóxico. Como é o nome, Gilberto? Tóxico. Tóxico, Gilberto, não sei. Depensão da palavra, é o cara que está com tosse? É, mano. Tóxico, eu não sei. Eu te juro que eu não sei. Então bora mudar a palavra, né? Para estudar. Vó de coca. Vó de coca. É uma definição? É quando a vovó está cagando. Ela fica de coca. Ela acertou de primeira. Inteligente. Bora, tipo. Por poeira misterioso. Olha o que tem aqui. Aqui ó. Bora. Ca-sa-roia. Ca-sa-roia. E essa palavra é? Pe-a-pá. Né-né. Le-a-lá. Ca-sa-roia. 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 Bora de novo. Quem também me ajuda. Bora lá galã. Rápido galã misterioso. Tóxico. P.O. 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 Ele falou P.O. Vai, vai. Vai o P.O. mesmo para soletar. P.O. 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 Que caramba. P.O. P.O. Aí. Essa boca de chiclete machucado dele. Continua, né? Continua. Continua. Vou pôr uma pauta. Tu vai pro toco. Tu gostou de sentar no toco, né? Isso aqui. Abraço pro meu amigo Marlin. Desiste? Desiste? Desiste. Vai desistir? Lembra que ele tem a palmatória, né? Não, eu vou bater. Então me dá. Eu tenho mais prazer de fazer isso. Não, eu não. Posso bater? Segura assim. É pior se fechar. Não. Meu neto fez. Meu neto disse. Se tu fechar, lá vai. Segura lá, coronel. Mandei de apoio. Segura a porta desse dedo aqui também. Reza pra quem tu quiser. Atenção e edição. Dá aquele estouro. Vamos lá. Coloca a mão lá. Vai lá, galã. Galã. Coloca as duas. Coloca as duas lá, galã misterioso. Agora, meu Jesus. Eu já posso ir embora. Tambora aqui agora. Boiola. Ai, boiola. Não é tu. É a palavra. Ai, eu adoro boiola. Tambora. Boiola. Dá uma definição aqui. Eu adoro escrever uma definição. Ui, isso que me arrepia. Boiola. B-O-I-L. Ele tá misturando biba com boiola. Já errou rapaz. Não, fica na tua ai. Não vale, que isso. Eu tô tão empolgada que eu passei o O. Não, eu me fico emocionado com a palavra. Vamos lá ai. Passou um pouquinho já. Vamos lá. P-I-R-A-R-U-C-O. P-I-R-A-R-U-C-O. Ele já errou já. P-I-R-A-R-U-C-O. Não vale, não vale. Você errou. P-I-R-U-C-O. P-I-R-A-R-U-C-O. 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 Eu tive sempre o sonho de fazer isso com sério. Não, não vale isso. P-I-R-A-R-U-C-O. 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 Não, mas deixa que eu segure o mesmo. Deixa, deixa que ele vai montar em cheio aí. Ai, gente, olha, minha mão tá cheia de tanto, de um capilão, meu pico. Bora, é fácil, uma palavra fácil. Tele-espectador. Bora. Descantelo. Calma, calma, mais uma chance de você. Bora dar mais uma chance. Pode deixar eu dar, pode dar uma chance. Mais uma chance, seu pai. Só mais uma chance, seu pai. Suas nega. S? Suas nega. S? Sigal. Sigal. Olá. Olá. Can you hear me? S? 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 E aí Where are you going? Conversations. Go over my hands. Isolation. Derrubaram água de coco no galã misterioso. Quem for que estourou meu coco, vai pagar, porque veio do Japão. Recebi sombrio. Deixa eu perguntar aqui se vocês aprenderam alguma coisa. Vocês aprenderam alguma coisa? Estou começando pelo Botinho. Aprendeu alguma coisa, Botinho? Aprendi. Eu quero soletrar de novo boiola. Nada disso, já foi. Não, só para mostrar que eu aprendi. Se eu chupesse, eu aprendi alguma coisa? Aprendeu. Aprendeu que tem umas madeiras que são muito duras e são boas, e eu vou levá-las para o norte e sul do Brasil. Vou levar lá para o nosso funcionário. Não, só para o nosso funcionário. Essa madeira é boa. Norte e o Brasil horda. Norte e o Brasil horda. Você aprendeu alguma coisa? Papai... Papai bateu na mão dele. Coronel. Coronel você aprendeu? Não estudar é isso o resultado, a palmatória. Está certo. Aprendi que não estudar é isso. O que foi que tu aprendeu, bicho? Tradução, tradução, traduzir, tá? Você gostou da prova, Galão Misterioso? Gostei, depois eu errei. Gostou da prova, só que ele errou e pegou uma forma atorada. Muito bem, obrigado. Então eu quero descer aqui. Eu quero participar da prova também, porque eu vim de longe. Ele vai participar com a gente. Estão pensando que eu morri, eu não morri. Eu fui pro Japão. É certo, eu pedi uns aplausos aqui para o nosso... Ele vai participar da prova com vocês ali. Mas agora eu tenho uma prova exclusivamente para os cinco, que é valendo a pontuação. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da prova. Será também no cronômetro. Tá bom? É só encher o balão e estourar com o ar. O mais rápido vai ganhar. Certo, Botinho? Primeiro a participar será Botinho. Calma, Botinho. Destaca um pouquinho mais aqui para a gente ver. Quer as últimas palavras aí? Partindo de engolir trigo, você quer falar alguma coisa para os seus fãs e seus fãs, que são inúmeros? Beijo para elas. Adoro vocês. Para elas? Mas tu não é chegado? Minhas colegas, querido. Olha, é que fala que é uma praga. Não mexe com a boca de vovô, Mafalda. Não mexe com a boca de vovô. Vou lá, tempo para o Botinho. Vai, Botinho. Para estourar, para estourar, Botinho. 14 segundos o Botinho. Ai, não acredito. Foi muito tempo isso. 14 segundos. Bom, agora aqui com o Gilberto. Vai, Gilberto. Valendo. Aperta de novo esse negócio aí. Está querendo me robar de novo, rapaz? E aí, não deu conta do fôlego que o Gilberto teve. Ela fez, teve 11 segundos, ele levantou 24. Vamos lá, Gilberto. Valendo. Vamos lá, Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Ai, Gilberto. Ai, mamã. 16 segundos, Gilberto. Ai, mamã. 16 segundos, Gilberto. Vamos lá. Vamos lá, Boia. Deu 8 segundos, Gilberto. Vamos lá, Coronel. Deu 8 segundos, Gilberto. Vamos ver que arrumação aqui que vai dar nesse negócio. É para estinar para cima, Gilberto? Vai dar para cima, vai, Coronel, valendo. Vamos lá, Coronel, já valendo. É, Leó do Mar. Ai, Daniel. É, Leó do Mar. Ai, Daniel. Valeu, que eu fiquei com o som do CDR. 10 segundos, Coronel. Calma. Não dá não, Gilberto. Ok. Vai, Galém, seria sincero. Olá. Olá! Can you... Please don't go... Where are you going? Conversation... Go over my head... Isolation... I'm from a ugly face... Surround me... With your... Vamos lá, próxima prova, próxima prova, vamos lá. 47 segundos, tá? E com a participação do Durão, eles voltaram a ser criança e brincaram de bandeirinha. Bom, deixa eu repartir e equipes, tá bom? Escolher aqui seu Gilberto, vê esse nome que é seu Gilberto. Não, não é possível guardar no seu bolso. Qual o seu nome aí, Gilberto? Diego Bombeiro. Não é Diego Bombeiro, não. É Diego Bombeiro, não. Coroné. Veja esse outro, seu Gilberto. Coroné. Coroné. Nenê Duarte. Não, não é Nenê Duarte também não, Silberto. Durão, carregador. Coroné. Coroné e Durão, rapidinho lá, Coroné e Durão. Esse aqui. Veja mais esse aí. Ó, ganso. Não, é ganso. Não, é ozinho. Vem pra cá. Primeiro, o trio aí. Sucessivamente, vocês estão já no... Esse trio de vocês. Brincadeira. Lá no Rio Grande do Sul tem essas brincadeiras, sim, Silberto? É? Olha lá, não. O Grande do Sul é... Brincadeira. É pira no gelo. É pira no gelo, é? É pira no gelo. Falaram que a pira não é... Pira se esconde. É o quê? É pira bandeirinha. Pira bandeirinha. Então, vamos lá. Vamos lá posicionar. Vamos lá. Vamos lá. A gente se acostumar vai para a frente, vai para a gente. Vamos lá, bandeirinha para a rua. Valendo! O coronel vai tentar, o coronel vai, agora vai! Agora foi o coronel, o coronel foi, o coronel é ozinho, o coronel, lá vai coronel! Pode usar a igapó, pode usar a igapó! Não passou, não passou! Não pode ir pra cabaneiro, não pode ir pra cabaneiro, não pode ir pra cabaneiro! Vem, vem! Bota aqui a equipe que foi a vencedora dessa prova Todo mundo vai comer churrasco hoje Eu quero cantar uma moda em comemoração Que a gente ganhou e tocar um berante Oh Rio Grande do Sul, segura meu berante rapaz Oh nessa casa tem goteira Vinga em mim, vinga em mim Vinga em mim, oh nessa casa tem goteira Vinga em mim, vinga em mim Vinga em mim, oh nessa casa tem goteira Outra música do Gilberto, outra música aí Outra música do Gilberto Outra, outra Outra Tá bom Galã, você já está no paredão Galã, quer enfrentar quem? Coronel ou senhor Noelzinho? Senhor Noelzinho Noelzinho, você vota em quem Botinho? Ah são duas pessoas legais Eu particularmente não gostaria de votar Mas eu acho que coronel Coronel, um a um Seu Gilberto, praticamente você vai decidir Seu Gilberto, antes seu Gilberto Seu Gilberto, antes seu Gilberto Seu Gilberto, você já se voto por último, tá seu Gilberto Em quem você vai votar? Papai, é... Dois 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 Coronel, vota em quem? Eu voto em mim Eu vou votar em mim Eu vou votar aqui no... Três votos já pro coronel? Ah, eu valei o meu pra mim Então também Eu voto no meu filho, Noelzinho Noelzinho Eu não gosto de demitir ninguém Eu não posso fazer isso Bom, vem parte técnico aqui Devido, surpreendentemente Coronel ter votado em si E nós vamos chamar o seu participante ilustre Ele que já passou esse dia todo com vocês Inclusive depois eu vou fazer uma roda Aqui com o seu Gilberto Pra assar um churrasco Assar um coco Coco do Japão Coco do Japão Desde já, senhora, muito obrigado por ter participado Eu agradeço muito bem, obrigado Carregador, fique... Eu não sou o carregador Desculpa, meu senhor Eu sou o cipleiteiro Senhor de areia cipleiteiro, pode ficar Eu não, o carregador não usa calça desse tipo aqui Não tem também Quem tem a coragem, já Fica à vontade, olha só, senhor Senhor carregador Senhor Duran, ficaram aqui dois concorrentes Inexplicavelmente Esse cidadão aqui Votou em si mesmo Então empatou tudo O senhor vai votar em qual Para ir para... É Noelzinho ou... Noelzinho e Coronel Estão empatados O voto de Minerva é seu Eu vou... Posso justificar? Pode sim, senhor O Noelzinho já tem esse problema De ficar com a cabeça pra lá e pra cá Mas é novinho Novinho E o Coronel? O Coronel já comeu muita jacuba Já pode ir embora pra casa de repente, né? Então eu coloco ele nesse troco Porque ele tem jeito de quem gosta de troco Então, Noelzinho Se está fora, Noelzinho, agradeça Papai Xixi Xixi Então vamos lá Vamos lá no troco Vamos lá no troco Vamos lá no troco Mais uma semana aqui do Alfazema Falamos sim que estaria terminando neste episódio Mas a pedidos de vários dos nossos telespectadores Nós vamos alongar um pouco mais o Alfazema Essa semana tivemos a triste notícia que Coronel está fora E os milhares de fãs ligaram Mas mesmo assim, Galão Misterioso venceu por um ponto Nós vamos ver tudo o que rolou nessa semana agora Olha o Coronel acordando Noelzinho E o Botinho veio ajudar Olha, ele está sonhando Está sonhando Ele está com um cisco nos olhos Caiu foi um mosquito nos olhos do pequeno, rapaz Olha só, mano Isso, mano Eu já estou indo embora Mas vou me despedir hoje aqui da Alfazema, né Mas foi bom ficar com você Através de você ter um problema É pasto? É pasto? Mardo é pasto Quando eu estiver lá fora Eu vou mandar para você Sabe o que? É! Não jogo, cara Agora Bagunçou o negócio E olha só o Botinho e o Galão Misterioso conversando E aí, tudo bem? Está ótimo Aí, legal, né? Legal Fala alguma coisa bonita para mim aí Bonito, o meu parceiro saiu no sábado Falei para te falar uma coisa bonita, não o teu parceiro saiu, o seu viado Bonito, o seu viado É mais viado do que eu, nojento Nojenta, não Nojenta eu sou um homem, duro, saladão Gostoso E o Gilberto veio dar o seu apoio Buena, Botinho Olá, Gilberto Buena, Botinho Como é que vai? Tudo bem, Gilberto Passou lá no meu escritório? Passei E aí, Galão? Tá bom Parabéns, você voltou? Obrigado Você conta com o meu apoio agora Obrigado Você é muito famoso Parabéns, rapaz Passou, né? Que pena que o coronel saiu, mas tudo bem, né? Fazer o que? É um jogo, a gente tem que participar mesmo Rapaz, eu queria saber por que o neném não me ligou? O neném era para ter me ligado, rapaz Eu também queria saber, né? Caiu o meu escurativo aqui, a da cirurgia que eu fiz? O que foi isso? Virar aquela enorme pulga do meu rosto? Dá muita Ai, que jovem! É... Sabia, tu já sabe, né? Só tá eu e ele agora É, eu já falei que eu apoio as terrasleiras Se ele res-laciona-mento Apoio as terrasleiras Se ele res-laciona-mento Negócio de engatura, rapaz Ai, Jesus! Caraca! Tinho! Botinho! Tem botinho! Ai, boca da vovó Mafalda Ora, rapaz, quem sabe eu apoio um beijo de vocês agora, hein? Não Eu tô com medo de vocês se beijar Beijar é o c**o Ai! Boca de boca! Eu corto! O c**o de c**o Corto! Você tá vindo de bens? Boa mais uma semana com vocês E já boa tarde Boa tarde, coroné! Boa tarde, sou o Capricho! Eu sei que você tá um tanto triste Eu tô um pouquinho triste a balada, mas é isso mesmo Daqui a pouquinho já sou despedida Despedida Se Deus quiser, pode dar vontade de Deus Boa tarde, senhor Gilberto Boaena! O que foi isso no seu rosto? Você fez alguma operação? O que foi que aconteceu? Isso foi uma operação que eu fui lá no Rio Grande do Sul O que foi que aconteceu com sua rede, Neuzinho? A Chincha? A Chincha é do Papai e Botinho Boa tarde, Botinho! Tudo bom, Botinho? Boa tarde, tudo bom! Eu vi umas cenas suas na corrida também, você participou da corrida? Participei, mas me encanelaram, mas tudo bem Como foi essa semana, Botinho? Tudo bem? Você pegou o galã? Foi bem... Essa é a minha ida que eu fui pra cidade, eu descobri algumas coisas Eu tenho até um fã clube, eu tô muito feliz Que eu sei que as pessoas gostam de mim Fã clube do Botinho, já tem vários adeptos E em metade de um dia já tinha 100 pessoas já curtindo o Botinho Atenção novamente, aqui é o nosso melhor orador A pessoa que se pronuncia melhor Boa tarde, Galã! Boa tarde! Tudo bom? Tudo bom! O que você achou de ter ficado na casa e continuar na fazema? Eu fiquei com o meu amigo lá e falei Coronel, eu saí aqui, é tudo que ficou Rápido, atenção, vem cá, Coronel O Coronel, gente, vai participar com a gente direto Será o nosso tradutor A gente lá Calma aí, galera Você falou pro seu parceiro? Meu parceiro, tu ficou, é tu que está na casa Ele falou pro parceiro dele, meu parceiro, tu ficou Ele pensou que eu ia ficar na casa e na verdade foi ele Foi E o que mais, galera? Dessa a Deus Eu fiquei na casa Dessa a Deus por ter ficado na casa Lembra aí que foi apenas com um voto, né? Um voto Um voto Quem é o púlpito? Quem é o púlpito? Púlpito 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 Apenas um voto, naquele momento lá que a Piradinha votou Mudou todo o seu conceito, é isso? Isso Bom, Coronel, agora chegou o momento Chegou o momento de ir embora, né? De ir embora, né? Nós pedimos que você, que fique na verdade só A sua voz fique conosco Fazendo as traduções, é claro, tem mais uma semana Só lembrar o povo de casa Ainda vai ter mais uma semana a pedidos da população Para assim restar apenas três para essa grande final Então vamos lá, despedida do Coronel Vamos lá, pessoal, peguem ele Mas primeiro vamos abraçar Vamos abraçar aqui Isso, agradece, hein? Agradece, hein? Agora me derrante aqui Eu quero mesmo jogar esse Tira a espingardinha Cadê? Tira a espingarda para não se bater Não se bater Não se bater Ai, meu pai É... 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 Tchau, rapaz Tchau rapaz Será que ele volta... É que ele está trouxa Tem um detalhe Será que ele sabe dará aqui? É de Nardertino E os piões nesta semana tiveram uma grata surpresa, uma super culinária de uma convidada especial, Dona Teta. Está chegando ali, veja, vamos aqui mais próximo, vamos se aproximar aqui para ver a Dona Teta. Ela que vem lá do Pacaputeira, próxima Vila do Pecado, ela que mora, ela não está enxergando nada, atenção, receba ela aí, seu Gilberto, faça as honras da casa. Botinho, ajuda ela a desembarcar lá, Botinho, vai lá na água. Aqui Galã, vem cá Galã, receber aqui a Dona Teta. Vai cá rapidinho, Galã, misterioso. Esse é o Galã misterioso. Oi, Dona Teta, tudo bom? Tudo. Esse aqui é o Galã misterioso. Fui meio que eu tenho barras cachorros, por exemplo, de mim ali. O que foi essa remada que você deu? Cachorros, eu pensei que era o cachorros. Cachorros rosa. A Dona Teta é o seguinte, a Dona Teta, ela vai ensinar para vocês, pode saudar aqui, está aqui o seu Gilberto, pode saudar. Olha, ela toda cega, está saudando o primeiro galã. Você está? Está bom. Aí, esse foi... Foi esse, meu irmão. Foi esse aí. Foi esse aí. Boa época, pai. Esse menino é conhecido, deixa eu ajudar. Eu peço aqui uma comidinha delícia. Eu não sei cadê meu esposo, eu deixei na poupiladinha. É o velho Henry, seu esposo, é? É, infelizmente, eu não quero esse camarão. Olha o cheiro, olha o cheiro. Bora, bora, dá primeiro uma aça aqui rapidinho. Aça aqui rapidinho, um aí, para dar na boca da noiazinha. Eu quero dar para o neudinho. Dá na boca dos quatro, lembra? Ah, é? Isso. Passadinho, está bem delicioso. Vamos lá. Rapidinho aí, dá na boca dele aí. Na boca dele. Eu não quero isso, eu estou de operação, eu não posso comer camarão. Ah, é verdade. Não posso comer camarão, rapaz. Será perdoado? Eu sou do rio, eu não posso comer coisa do rio também. O velho Henry eu não posso comer, porque meus botinhos vão ver e vão chorar. Você quer cebola, tá? Cebola. Eu não quero comer. Eu choro, pronto, comer, tu vai ver. Rapidinho, só vamos mascar. Vai lá, botinho. Máscara lá, botinho. Máscara lá, botinho. Bora, botinho. Vamos, botinho. Só um pouco, turema. Vamos, botinho. Agora sim, é um momento romântico. A boca do papai tu, rápido. Rápido, tira a mão. Más fria. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Tô muito rápido, tem que pegar lá. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, vai. Eu não tô doendo. A senhora tá mijada aí, tá pegando uma... Não foi, meu filho, foi um negócio... O boto tu cugiu, como é que a coisa, tu viu? Vi, vi, senhora. O boto tu cugiu. Calma, agora... E você dá a boca, certo? Bom, vamos para a culinária agora da tarde. Certo. O que a senhora tem de bom para fazer aí? Eu vou fazer um miojo com cabeça de gás. Miojo com cabeça de gás. Eita, fedorei. O que o cabelo aí foi? Você, meu irmãozinho, tá dando uma risada que não era pra ele dar. Tá aprendendo a falar, meu irmãozinho. É, com galã. Galã tá ensinando ele. É assim, tem... Olha só, atenção, tem o prato. O que que foi que eu fiz? Eu dei uma turbinada aqui pra esse programa. Só de jeito, eu dei uma turbinada. Agora, se você quiser aumentar mais fácil na agroindústria... Aí que acontece, não faz, que eu não deixo em guia. Não, não sei não. A senhora vai dar, não é? Olha, rapaz, dá uma espécie. Tu tá aparecendo aquele personagem do Almir? Qual que é? Qual que é o Almir? Ah, tu tava assinado. Tem prestado a peruca dele, foi? Deixa eu dar uma sentada. Ih, rapaz, respeita a minha machinatidade. Boa atenção. Eu sou o Cavito. Boa atenção, a culinária de hoje tem o ovo. Tá bom, avó? A senhora me solicitou, não fez isso? Ovo, camarão, certo? E também vai ter o miojo. Esse é um prato especial. Já vai dar prova também, tá bom? Já vai a prova agora, esse já não tem mais. Então vamos lá, avó. Ô, jubé! Ô, jubé! Ô, rapaz! Ajuda, meu filho, me ajuda. Toma comigo, eu só tenho mostro a água angustia. Eu só venho aqui porque é importante de você. Tem óleo dentro? Ah, se eu soube, não soube, faz esse fogo. Tem óleo, hein? Tem óleo. Pega uma madeira lá pra nós. Coisa demorar pra cozinhar, rapaz. Você não sabe o que tem, mas não tem o meu, rapaz. Tô, sério, é uma panela de aço. Deu uma que ele pisou na merda, rapaz. Deu uma que ele. Pisou na merda, ô, esse. Ai, esse. Ô, mãe. Com a mãe. Com a mãe, ó. É mãe dele, é dona da luz. Tô, tchau, 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 tchau. E atenção, crianças, não brinquem com fogo. Olha o Gilberto aí, soltando o rojãozinho. Vai lá, filha, rapaz. Se eu vou soltar os fogos. Cuidado, meu filho, cuidado. Não façam isso em casa. Cuida aqui e vira pra cá. Fica aqui, mano. Fica aqui, mano. Fica aqui, mano. Fica aqui, mano. E a primeira prova foi o jogo no meio das fezes do Búfalo do Marajó. E a juíza era Dona Teta. Bom, agora mais um lazer pra eles, enquanto o Gilberto tá se ajeitando aqui. Mais um lazer pra eles aqui. Essa é a prova do futebol. A equipe que vencer aqui no tempo decorrido aqui de cinco minutos. Claro que já estará fora, dizer assim, os dois, e estarão fora do topo. Ou seja, estarão também na final. Mas pra arbitrar esse momento especial, minha honra em chamar aqui Dona Teta. Vem cá, Dona Teta. Isso, ela tá fazendo uma esquenta aqui. Dona Teta, ela é Dona Teta Suraca, não é isso? Não é isso o nome dela? Não rouba, meu garoto. Respeita, rapaz. Respeita. Um rolinho galanta. Sim. Então, vamos lá. Dona Teta, vai lá atirar a paruinha pra quê? Para a bola. Ganhou, pá. Já ganhou. Para. Já ganhou, vai. Minho, para aí. Para a bola. Minho, para lá. Opa, ele pegou na mão. Gente, gente, gente. Ah, a mão ali. Eita, velho, é Nodê. É isso. A sua peito. Amor, amor. Não deu, não deu. Ai, passou agora. 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 Vai, pá, o que tu é? Já vai, já vai. Porque eu não vou tirar de volta. Eu nãoirsta agora. Eu não consigo ter volta. Eu não dancei. Boa, boa. Eu não consigo ter volta. Eu não consigo ter volta. Eu não consigo ter volta. vai para mim vai para mim vai para mim Juperto vai Juperto vai para mim vai para mim vai para mim vamos aqui vamos aqui vamos ai ai tem nada vai para mim 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 Vamos, vamos! Vai pra bater, menino! Acabou! E a dupla, Gilberto e Botinho, venceram o jogo por 2 a 1. E chegou o momento da culinária. Olha a dona Teta preparando a boia. Todo mundo contribuindo, que negócio é difícil. Põe aqui, meu filho, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, por favor. Não liga pro inimigo. Vá nessa casa, tem goteira! Não faz isso! Engane-me! Atenção, você vai fazer o que aí, dona? Olha! Dona da Luz? Mãe do Amba? Eu chamo isso de Gororoba. Gororoba, o nome é? Põe aqui, menino, tudo desnutrido com essa sanguverta. Pegar aqui um pouquinho da manteiga, Gabriel. Essa manteiga aqui, meu Deus do céu. Essa cara é igual um banjo. Mas também, olha, vai pro banjo. Aí! Continua aqui, vamos jogar aqui. Atenção, agora pode filmar aqui, aqui dentro. Vamos pegar a imagem aqui de dentro. Deixa eu te falar. O segundo ingrediente, qual é? Nós vamos usar aqui. Camarão, é esse? Camarão? Atenção, camarão. Já o primeiro ingrediente tem o camarão. O parceiro Naldo de Nadal. Dá o close aqui no camarão. Atenção, camarão. Já o primeiro ingrediente já tá. O segundo. O segundo ingrediente é... Mais do que já era. O que você tem agora? A senhora nem extraem essas ardidas mais no olho, né? Não tem respeito, rapaz. No olho do porco. O pessoal diz que é três minutos, mas já faz bem o 10 que nós estamos aqui. Caralho. Um nissinho hoje. Ah, joga um nissinho. Aí eu faço assim também. Não consigo. Ajuda. Obrigado. Obrigado. Rapaz, eu trabalhei com a Maria da Sofa. Esse projeto é semelhante. Tu sabe. Eu tenho um projeto de parceria com a Maria da Sofa. Lá, deixa eu dar de novo. Gostosa? Já? Já tá aqui? Cadê a Socorro? Socorro tá olhando o negócio da sofa também. A Socorro é minha parceira? Olha, tinha esse negócio de dois ninguém aqui. Todo mundo é da agroindústria? A rádio perdeu, né? O que você tem que dizer pra Socorro aqui da rádio? A Socorro no bato é minha parceira. Pode contar com o meu apoio, ó. Aqui, manda pra cá. Não consigo. Pé puxa. Rapaz, por que que o neném não liga pra mim, rapaz? Por quê? Quero ouvir a voz dele? Não, não. Vou ficar com o meu olho. Ai, você caiu. Ai, você caiu. Vai ficar chorando na cabeça. Agora vem um tempero especial. Pegue lá. Eu tô chorando, rapaz. Por que que o dedo não veio hoje? Come. Gente, tá doente. Ai, como é isso? Atenção, atenção. Agora um dos temperos. Um dos temperos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu, puxa, isso é da puta. É Friboi. Isso é Friboi. Primeiro, uma coisa. Pegachinho aqui. Meu Deus do céu. Faz o caldo, o caldo que vai ser. É preferir. É da mão. É Friboi. É Friboi. Meu Deus do céu. Só como você profeboi. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Vai na filha. Vai na filha. Que é gostoso. É pra comer essa ****. Calma. Vamos lá. Pega aqui pra ti. Tá muito quente. Tá gostoso. Alô. Minha amiga. Socorro. 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 Socorro é a nossa sopa. O nosso tempero que está aqui. Vamos provar. Vê se tá bom. Trouxe que tá gostoso. Deixa ele comer. Nossa Senhora Aparecida. Obrigado. Botinho. Não perca. Muito rápido. Tá gostoso. Diga aí que é gostoso. Diga. Tá bom, Sr. Gilberto? Bele. Saúde. Como é que pode? Saúde. Esse não valeu. É cabrito. Ele tá comendo só o caldo. É comendo um pedaço. Não tá fazendo. E a mortadela? Perdeu essa mortadela. Perdeu essa mortadela. Perdeu essa mortadela. Pô, mortadela não rapaz. É doido. Você acaba com o cara. Ok. Passou. Não vale. Ei, olha. Calma. O agoniado já. A gente começa a filmar mesmo. Vai cá pra frente. Essa boca dele é de margem ainda. Meu Deus. Olha que tá fervendo lá. Olha que tá bonito. Filma aqui rapidinho. Olha aqui. Filma aí, ó. Pananás. Saiu da boca da vovó Mafalda. É pra deixar redondo. Vem pro rosto lá. Vem pro rosto da galã. Vai lá galã. Aliás. Aliás! Ela. Can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations. É como eu vou sair. É o que eu vou sair daqui? Você tem que tomar boco a dúa dela. O respeito da comida! O respeito da comida! O respeito da comida! O respeito da comida! E quem quer? Está no meu ouvido! Bora lá! Bora lá! 20min hectoias! E o 10minihitão! Jovemînezinho! 2minihitã! 2! Veja que um dia outro diaик! Vamos lá! Agora com um larazinho Olha a felicidade Olha a felicidade Tome a mortavela primeiro Que é a mais firme Não vai acabar a balzinha Vai pra ele agora Logo depois, os confinados foram para a prova do Púfalo do Marajó E veja o que aconteceu Bom, agora a gente vai para a última prova do dia Vamos sentar no Púfalo E vamos tocar o berrante Olha a coragem do galão misterioso Púfalo do chefe Pega na perna dela Pega na perna dela Pega na perna Pega na perna Olha, o Gilberto está completando a prova Olha, a mina já foi, hein? Vai, cordeiroza, vai Faz ela, faz ela, cordeiroza Peraí, peraí que eu posso calmar Tchau Ok, completou, Botinho Aplausos, Botinho Valeu, Botinho Eu ainda quero saber quem me empurrou para cá Ajuda, mano Ajuda, mano Solta, solta Solta, solta Não, para tocar Para tocar Vai, vai Vai, vai Vai, vai O pior foi o galão É, pô, não vale Não vale assim, não Vai, noelzinho Agora para completar a prova Galão misterioso está o pior até agora Vamos lá, vamos lá Ela não ia se mexer Ela não ia se mexer Não fala, Bruno Não fala, Bruno Vai, noelzinho Vai, volta Consegui Consegui Ok, completou a prova Vamos voltar para a pula para lá e leva perto Olha o pulo da bomba Coitado Eu não sei tocar Merro aqui, meu bicho Calma, bicho Calma, eu roubo Bom, ok Depois dessas provas cansativas Mais prazerosas Com certeza para vocês Agradecer aqui A nossa Querida dona da luz Eu tinha Já cansativo O que você achou aí Do dia a dia Gostei O que eu falo, menino? Esse tudinho aqui Menos aquele boca da vovô Mafalda O boca dele era para falar Você, seu Gilberto Você que é dono do tanque Dono do búfalo Olha, rapaz Eu achei que Minha búfalo foi demais Minha performance foi boa A minha foi melhor, querida Eu fui o primeiro Mentira que o primeiro foi eu Foi eu o primeiro Você achou de o que? Você gostou de quem? Quer agradecer a quem? Papai Papai é Xixi, tá misterioso Você que foi aquele De repente Aquela alavancada Que o búfalo deu Você já está acostumado A fazer isso Participa de rodeio Barretos Não Não, não participo Mas foi uma experiência Excelente Eu gostei Devido a situação ali Do futebol Que você perdeu Juntamente Aqui ao Noelzinho E também Você foi o pior Você não sabe soprar No berrante É isso? O que foi que deu? Você não conseguiu tirar Um som do berrante? Não, eu Eu Cadê a tradução dele? O produtor foi embora Produz aí, Gilberto Agora Eu só consigo Traduzir A cena Nossa Fale Fale Eu Lá na hora Do búfalo Ele durou Pegar um pedra Não vale Segura Não é Pegar um pedra Não O que foi? Segura O grande sul Lá de pelotas Ele falou Que ele ficou Meio viado Lá em cima Do búfalo Que jogaram Pedra Nelo E ele não conseguiu Acer ajeita Não Você? Sim Eu ia cuidar Provação Depois de jogar O bal Isso aqui Lembrando Que ele não conseguiu Tocar o berrante Esse era o objetivo Traduzir Ele falou Que ele queria Ele queria ficar mais tempo Ele queria ficar mais tempo No búfalo Na verdade É uma búfala Ele queria seduzir ela Foi isso então Foi isso Ele não conseguiu Só Tá vendo Só pra Então atenção Automaticamente Você está no Está no topo Certo Agora entre vocês Vota Em quem é Se é Gilberto Rapaz eu vou votar Noelzinho Porque Ele é um rapaz novo Da próxima Da última vez Ele escapou do paredão Eu patrocinei Para ele ficar Mas dessa vez Não veio dinheiro Da Box World Brasil Vota em quem Noelzinho Um papai Boy Vota em papai Um a um E xixi Para papai Quer enfrentar aqui Galã Seu Gilberto Ou Noelzinho Eu não tenho medo O Gilberto A hora que vem Bota Gilberto ou Noelzinho Pode sim Eu vou justificar Porque esse jovem Ele é novo Quem sabe Na próxima vez Que ele participar Ele vai ter mais sorte Ou seja O Gilberto empatou Mais uma vez A Minerva Volta de Minerva Ficou a Durão Meio alminha Aqui Sim Você olha Tem dois no paredão Aqui o menino Ali com mal de par Isso aí também Aqui O nosso querido Gilberto São empatados Vou mandar o Gilberto Por que você manda o Gilberto? Porque ele é o certo E ele ficou de sal Ah é? É Então Gilberto Atenção povo de casa Agora é com vocês Se quiser que fique O galã Mande SMS SMS para 80997264 Ou SMS para 92347761 Ou se você quiser que fique Gilberto Mande SMS para 80997264 Ou para 92347761 Querendo sim que fique Gilberto E até a grande final No próximo sábado Com muitas surpresas Para os nossos três finalistas Agora são só três candidatos Ao título de 1 milhão e 100 E aproveite para votar nesta semana Muito obrigado povo de casa Esta foi mais uma edição do Alfazema O Quase Real de Show De Porto Em meu garço Muito obrigado A todos os nossos telespectadores O Quase Real de Show O Quase Real de Show E aí